Bitcoin, a gente está tendo aqui agora inflow muito grande, a gente está vendo muito dinheiro entrando para o ETF. Ontem teve um recorde de 1 bilhão de inflow no ETF da BlackRock, bastante dinheiro entrando. Bitcoin, cara, região de 73 mil dólares, estou em duas zonas importantes, que é zona de liquidez e também suporte para o Bitcoin. O suporte mudou aqui agora, a gente testou a região de 69 mil dólares, a gente testou ali perto de 68, e seguramos o suporte do Open Interest, como eu comentei para vocês na última análise. Então quem botou stops ali abaixo, está safe por enquanto no Bitcoin. E daria para subir um pouquinho mais o stop agora, vou mostrar para vocês onde está o suporte do Bitcoin nesse momento. Então você pode, não tem problema nenhum, você está comprado no Bitcoin desde que você trabalhe com stops. E o Bitcoin está perigoso aqui, você está perigoso, tem coisa importante acontecendo aqui, vou mostrar para vocês. No Bitcoin, essa divergência de 4 horas, obviamente, mas o que me preocupa realmente é que além de a gente estar no mercado muito afoito, a gente também tem um padrãozinho aqui, eu considero. Até o pessoal comentou no grupo VIP também, concordo, a gente tem uma cunhazinha também aqui importante. Olha só, isso aqui vai apertando o preço, uma rising wedge aqui, a gente vai estourando o preço para cima aqui, apertando, apertando, afunilando, afunilando. Cara, isso é perigoso, isso aqui acabar rompendo para baixo, ou seja, a gente perder aqui agora de novo 69 mil dólares, pode ficar muito perigoso, porque essas cunhas aqui ascendentes, rising wedge, geralmente um padrão nesse aqui se rompe para baixo, se a gente perder a região de 69 aqui agora, que é o suporte que a gente tem no momento, especialmente os 60 mil dólares, mas obviamente está longe, mas aqui se começar a perder essa região de 69, a gente pode ir buscar a base dessa rising wedge que está aqui na região dos 52 mil dólares. 152 a 51 aqui, mais ou menos mil dólares. Então é importante prestar atenção, ter esse top loss aí é importante, não dá para simplesmente você comprar, 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 querer comprar aqui agora e não prestar atenção nos riscos do Bitcoin. Contudo, se a gente rompeu os 75 mil dólares aqui, começar a romper o RSI, o RSI de 4 horas, romper para cima isso aqui, o Bitcoin rompeu os 75 mil dólares, como ficar acima, acima de 75, daí não tem o que segure o Bitcoin. Não tem o que segure aqui, a gente vai começar a falar sobre o CPR mensal, que é essas linhas aqui, 78 mil dólares tem CPR, depois lá nos 92 mil dólares tem zonas para o Bitcoin buscar no mês de março. Então, por enquanto, enquanto o Bitcoin permanecer aqui acima de 69, inclusive acima dessa linha do CPR mensal aqui, do R1 do CPR mensal, a gente tem o Bitcoin safe. Não pode perder isso aqui, essas regiões de 69, porque daria problemas para o Bitcoin. Inclusive, a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês no gráfico da Coin Alize, a gente tem então agora aqui, caras, olha só, esse suporte aqui agora, dois suportes, formou um suporte que é a região de 72, 72,200 até a região de 71,800. E o suporte mais forte aqui agora, pessoal, atualizado, é a região de 70 mil dólares, 69,800 aqui é um suporte bom, que o Bitcoin não pode perder. A gente testou ali a região que tinha uma região de 68, e eu gostei para os 68,800, ali, 68,500 no último vídeo. Eu não lembro exatamente onde é que estava essa zona aqui. E eu comentei, caras, coloquem o stop de vocês abaixo de 68. O Bitcoin foi ali, olha, 68 mil, né? Essa sombra aqui foi de 68.700 e segurou aqui nessa região, tá? Então, um bom sinal para o Bitcoin. Quando segurar isso aqui, está bullish o Bitcoin, tá? Então, é importante, na minha opinião, trabalhar com os stops. Acho que a stop aqui é abaixo dessa região de 68.600, tá? Tá ok aí, tá? Mantenha comprado se você está comprado, mas com o stopzinho, porque a qualquer momento a gente pode ter problemas aí, tá? A gente tem, está com o Bitcoin esticado, está formando esse padrão de rising wedge aí, que é um padrão bearish, né? Se vocês pegarem aqui no Google, dá uma olhadinha, por exemplo, aqui. Eu sempre boto esses padrões no Google aqui, né? Esse rising wedge é um padrão aqui, aquele é um padrão, não é muito, muito altista, tá, caras? Obviamente, isso aqui não é uma cunha quando está descendo o preço, né? A gente está subindo o preço aqui agora, tá? Então, realmente, tem que tomar cuidado para ver se a gente vai acabar rompendo esse padrão aqui para baixo, tá bom? Então, por enquanto aí, está safe, desde que o Bitcoin segure acima dos 68.000 dólares, tá bom? E esses são os alvos aqui do CPR mensal. Em termos de liquidez, cara, em termos de liquidez, a gente tem para o Bitcoin aqui a região de 75.000 dólares, aqui, olhando essa zona aqui do Arreblock, a gente tem no curto prazo, sete dias, a gente tem a região de 75.000 dólares, que o Bitcoin poderia buscar. Que se o Bitcoin deixar um volume, tá? Um volume importante, eu cogitaria, tá? Cogitaria aqui um short no Bitcoin, tá? Ainda, por enquanto, não vou fazer nada, eu preciso ter um sinal, eu preciso ter alguma coisa, é um volume com queda no P-interest, etc. Tá aqui, tá? Obviamente, um short arriscado, não vou entrar muito pesado, aquela coisa toda, tendência de alta, tá? Mas aqui, sim, estou de olho para o Bitcoin, na região de 75.000 dólares, tem aqui uma zona de liquidez, tá? E abaixo, temos a zona aqui dos 65.000 dólares, os sete dias, tá bom? Só que olhando aqui de um mês, eu já mostrei para vocês que a zona de 50.000 dólares está bem suculenta ali, se o Bitcoin começar a perder os 69 ali, cara, voltar para esse rendezinho aqui, a gente pode, sim, retestar a base dessa Rising Wedge, de 50.000 dólares, tá bom? Então, assim, esse é o risco do Bitcoin, tá? Não estou dizendo que Bitcoin vai lá fazer isso, pessoal, mas esse é o risco, tá? Quando eu falo para vocês uma análise aqui para vocês, não estou dizendo que Bitcoin vai lá com certeza pegar os 50.000 dólares, não, mas o risco está aí, tá? Você tem que conseguir prestar atenção para isso, tá bom? Você não prestar atenção, você vai ficar simplesmente comprando, assim, só piloto, vai ficar comprando, comprando, comprando e não saber que, opa, Bitcoin poderia ir para lá, sim, tá? Então, não descartem essa possibilidade, tá bom? Está bullish ETF, tem dinheiro até no ETF, beleza, tá bom? É extremamente grande aqui agora, né, pessoal? Estamos com o Open Intras aqui na casa, deixa eu ver como é que está aqui agora a situação. Estamos com o Open Intras em 36 bilhões de dólares, 36.2 bilhões, tá? Aumentando sem parar o Open Intras, tá? É, tem que ficar com os seus tops acionados aí, bem colocados, tá? Eu diria que a região ali embaixo dessa última sombra é uma região boa, sim, para você botar seus tops. Vamos comprando de perto ali, pessoal. Grupo VIP, pessoal, comenta também aqui as altcoins, tá? Que vocês estão de olho, que estão fazendo, que me dá um help para ver se posso ajudar vocês também aí, tá? Eu vou dar uma olhada aqui agora nelas, mas eu estou cauteloso aí, tá? Estou inclusive buscando altcoins para shortar mais, tá? Se eu encontrar altcoins para shortar, eu vou estar shortando. Algumas não deu certo, isso aqui, por exemplo, a SESLD aqui eu tomei um stop, né? Coloquei no grupo aqui, stopou essa aqui para mim, ó. Mas essa FXS fiz um long aqui também, né? Fiz um long legal aqui, coloquei também no grupo essa altcoin. Então, estou compartilhando algumas ideias aqui com vocês. Preciso do pessoal participando cada vez mais aqui, ó, colocando as análises para a gente poder deixar esse grupo forte, tá bom? Então, participem lá e a gente vai fazer cada vez mais calls fechados aqui também no grupo Discord. Agora eu consegui resolver o problema do Discord que eu não estava conseguindo fazer, tá bom? Então, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê, dependendo do preço do Bitcoin, em qualquer momento eu posso voltar aqui com vocês, tá bom? Um abraço e boa quarta-feira aí. Até mais. Tchau. Tchau, 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 tchau.